Após removê-lo, levantou-lhes Davi como rei, a respeito de quem deu testemunho, dizendo Encontrei Davi, filho de Gessé, um homem que agrada ao meu coração. Ele fará tudo o que desejo. O rei Davi nasceu em uma nação que adorava a Jeová Deus. Mas ele não decidiu servir a Jeová só porque queria imitar seus parentes e as pessoas que estavam ao redor dele. Davi tinha a própria amizade com Deus e Jeová o amava muito por isso. O próprio Jeová disse que Davi era um homem que agradava ao seu coração. Atos 13, 22 Como Davi desenvolveu uma amizade tão forte com Jeová? Davi aprendeu sobre Jeová observando a criação. Quando Davi era jovem, ele ficava muito tempo ao ar livre, cuidando das ovelhas de seu pai. Talvez nessa época ele tenha começado a meditar nas coisas que Jeová criou. Por exemplo, ao olhar para o céu à noite, Davi não via apenas milhares de estrelas. Ele conseguia enxergar as qualidades do Criador delas. Tanto é que ele escreveu no Salmo 19, 1 e 2 E quando Davi pensava no modo maravilhoso como os humanos tinham sido feitos, ele conseguia enxergar a sabedoria de Jeová por trás de tudo isso. Ao meditar em tudo o que Jeová tinha criado, Davi se sentia pequeno em comparação com seu grandioso Deus. Qual é a lição para nós? Procure se interessar pelas criações de Deus. Não se contente em apenas existir num mundo tão bonito criado por Jeová. Tire tempo para observar as criações e se encante com elas. No seu dia a dia, pense no que você pode aprender sobre Jeová com as criações que estão ao seu redor, pode ser com as plantas, com os animais ou com as pessoas. Assim, cada novo dia da sua vida vai ser cheio de lições sobre seu pai amoroso. E você verá que, com o passar do tempo, seu amor por Jeová vai ficar mais forte.